bom dia senhores como eu mostrei no vídeo anterior como se se retira né o o carburador né eu mostrei todas as as mangueiras tá nesse aqui vocês veem que eu já tirei né tapa aqui a entrada do ar né da mistura né ar combustível você tá e aqui estão os quatro prisioneiros sabendo e é difícil às vezes tem que dar uma pancadinha para sair tá com cuidado para não amassar o o corpo do carburador é um timônio né é aquela coisa frágil tá então no vídeo anterior eu mostrei como como solta as mangueiras e agora tá tudo solto só uma particularidade também no outro vídeo que eu fiz também sobre sobre a válvula termostática ea termac que nesse carro pessoal o dono anterior tirou e eu vou deixar não vou botar outra outra válvula termostática não vou botar não vou falar isso aqui mesmo eu vou dizer outra coisa também quando eu desmontei o carburador essa peça aqui é chamada ao controle automático de lenta né aquela pecinha ela tem um pino aqui certo quando você desliga o carro esse pino solta e fica no furinho nada do gotejamento da marcha lenta certo justamente para não ficar me engano né porque quando a gasolina é muito boa né ela e o carro já muito quente o carro mesmo você desligando a chave tinha esse problema dele ficar virando certo entendeu que eu tô falando você numa gasolina boa sem essa peça aqui com o gotejamento mesmo você desligando a chave ele virava só com calor como a nossa gasolina é 25 de álcool mais alguma coisa tá sem esse perigo aí de auto ignição que eles chamam né mas mesmo assim essa peça aqui olha só o antigo dono cerrou a ponta e soltou o fio tá vendo aqui viria um fio positivo e a carcaça negativa certo tá entendendo o fio positivo ligado na chave no pino que desliga o pino retrai mas não só o cara já tinha desativado olha só tá vendo cerrar aqui só isso outra coisa também é o famigerado parafuso de lento ele aqui tá vendo nesse último furo aí do meio de baixo e aqui que se regula a lenta já peguei aquele produto todo mundo conhece já borrifei aquele produto as canetas olha só para não errar caso vocês faça essa limpeza também lenta lenta da do segundo gigueiro do segundo estágio é aqui tá vendo o principal gargunte da do segundo estágio aqui aqui do primeiro estágio da regulador de marcha lenta aqui e o principal aqui quando vocês desmontarem para não misturar certo porque tudo isso tem numeração então vocês colocam desse lado aqui o segundo estágio certo e aqui o primeiro estágio bem tirei também o difusor certo vou passar aquele produto vou botar aquele produto aqui injetar ele aqui para dar limpeza certo ele fica aqui é o difusor de alta né tá vendo é o difusor de alta certo no diafragma de máxima aqui ó o diafragma de máxima não vou mexer não tá bom certo eu vou dar só limpeza aqui no no difusor certo ele aqui vou puxar vou puxar também esses dois aqui e borrifar aquele produto isso aqui é uma limpeza rápida acendeu agora correto claro que alguém vai dizer que o correto é comprar o reparo o reparo completo que vem com bomboia vem com junta e vem inclusive com os né com os gargulantes aqui tá os ex-numerados certo está aqui na base tá entendendo e é isso aí sem limpeza rápido deu mas no meu caso eu não vou trocar não só vou limpar entendeu certo e vou devolver né devolver aqui porque não tá bom carro né foi só limpeza que eu fiz e também para matar a curiosidade de muitos né como se desmota o weber quase 460 certo não tem mistério tá tá vendo aqui embaixo tá lenta e onde se coloca o atuador automático de marcha lenta no meu caso ele não atua mais certo ele vai aqui ó no caso aqui no meu caso aqui o atuador tá tá sendo usado só como tampão entendeu não vai deixar aberto também né certo dá um aperto tá bem depois que vocês fizeram a limpeza direitinho tá não vai esquecer o parafuso de lenta jamais certo vocês montam ou se tiver mais alguma habilidade vocês comprou reparo completo e troca nunca esquecendo não pode trocar a ordem dos dos gargulantes tá não pode então bota o do primeiro estágio para cá e o segundo estágio para cá ok é isso aí já que você desmontou certamente se desmontou vai saber montar monta direitinho certo e é isso aí não tem mistério tá ok então tudo bem obrigado inscreva-se